E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha só aonde eu estou hoje. Olha a cidade ao fundo, Presidente Prudente. Para quem conhece a cidade, já sabe aonde eu estou. Olha só que imagem magnífica. Estádio Prudentão. E se você está chegando aqui agora e não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe aquele like e compartilhe com seus amigos. Inaugurado em 1982, com a partida entre Santos e Corinthians e Presidente Prudente, estádio Paulo Constantino, mais conhecido como Prudentão, também já teve o nome de Eduardo José Fará. Mas a partir de 2013, o nome voltou a ser Paulo Constantino. Ao longo dos anos, passou por várias reformas e hoje tem a capacidade de cerca de 46 mil pessoas, sendo fora das capitais o segundo maior estádio do país. Esse estádio aqui ficou marcado na história pelo primeiro gol do Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians em 2009. Naquela ocasião, foi quando o Ronaldo quebrou o alambrado durante as comemorações. Também já foi palco do Grêmio Barueri. O Grêmio Barueri, na ocasião, mudou-se para Prudente, inclusive mudou o nome também, de Barueri para Grêmio Prudente. O estádio também já foi a casa do Palmeiras, durante as obras lá no Parque Antártica. Olha que interessante, né? Hoje, o Grêmio Prudente retomou as atividades e manda seus jogos aí neste estádio. E você, tem alguma história para contar sobre esse estádio? Deixe aí nos comentários. Quem sabe eu não volte e faça um novo vídeo contando a sua história desse estádio. E é isso aí, galerinha. Então, já deixa o like, compartilhem com os amigos e, se não está inscrito, se inscreva em nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri